Olá amigos e amigas aqui do canal TV Super Ideias, estamos de volta com muita inspiração para você e hoje você vai mergulhar no encanto da decoração rústica para jardins com ideias inspiradoras, transforme seu espaço externo em um refúgio sereno e cheio de charme, com essas ideias você vai descobrir como móveis de madeira desgastada e bancos de jardim adicionam um toque de nostalgia e conforto ao seu espaço ao ar livre, muitas ideias encantadoras vão aparecer aí na sua telinha para inspirar você a criar um espaço acolhedor aí no seu jardim, você vai ver como estruturas de madeira simples podem transformar seu jardim em um oásis perfeito para relaxar e desfrutar da natureza, deixe aí nos comentários se você gosta desse tipo de decoração, se você sempre sonhou em ter um jardim assim ou se você já tem, deixe aí nos comentários deixe nos comentários de onde você está nos assistindo que eu vou mandar um abraço aí para você e se você não é inscrito no nosso canal venha fazer parte do canal TV Super Ideias, aqui você encontra muita inspiração para o seu dia a dia, não se esqueça pessoal de dar aquela força aí para o nosso canal, deixe seu like aí no vídeo, clique no botão de curtir aí para ajudar a gente a sempre estar trazendo conteúdos novos aqui no YouTube e não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso ebook Iniciando no Artesanato para você que gosta de artesanato ou que quer começar nesse mundo maravilhoso das peças artesanais mas não sabe por onde começar, é um guia prático para iniciantes, para você dar seus primeiros passos sem perder tempo, clique aí no link da descrição, está muito legal o nosso ebook, fique com a gente até o fim do vídeo, muita ideia legal vai aparecer na sua telinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí